O fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pelo batismo, como velhemos, e feitos cidadãos do céu, celebremos com alegria a graça de receber tão grande dom. Iniciemos nossa celebração. O fruto do vosso ventre, Jesus, cidadãos e cidadãos. Vida de plas e alto a flor, pertença a dor em esta vida. Paz sem dor, sem amor, sem a dor. Um sorprendido sem família Preciso de uma decisão Sem sorrisos em Deus Cristo Jamais perdi seu coração Preciso de uma vida preferida Com seus caras e decisões Sem sorrisos em Deus Cristo Sem sorrisos em Deus Cristo Jamais perdi seu coração Preciso de uma vida preferida Com seus caras e decisões Sem sorrisos em Deus Cristo Sem sorrisos em Deus Cristo E vamos então, sintam-se acolhidos à casa do Pai E com muita alegria vamos iniciar o nosso nono dia de novenário Com muita alegria e vergonha em homenagem a Santa Rita de Cássia Traçando sobre nós o Santíssimo Tentado e cantando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui En nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Filho Para opar A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, Senhor, que é o meu amor de Cristo. Irmãos e irmãs, neste momento de ato beneficial, vamos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que fomos injustos, pelas vezes que não fomos fiéis aos Seus mandamentos. Deixar que o Pai haja com a Sua misericórdia sobre nós, pedindo o perdão cantando. Senhor, pois seja o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. Senhor, pois seja o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. Senhor, pois seja o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. Deus, rico e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados que nos mandou a vida eterna. Glorifiquemos ao Senhor com glória a Deus nas alturas. Glorifiquemos ao Senhor, pois seja o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. Amém. 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 Olhemos, olhemos diante do altar do Senhor, todas as nossas famílias, toda essa comunidade que prepara para a festa Santa Rita de Graça. Deus é eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes participar de vossa própria vida, pelo novo nascimento do batismo. Amém. Conduzi a plenitude da glória, aqueles a quem não concedestes, pela justificação, o dom da imoralidade. Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, acolhemos a palavra do Senhor no meio de nós, cantando. Amém. 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 Leitura dos Atos dos Apóstolos Leitura dos Atos dos Apóstolos Leitura dos Atos dos Apóstolos Venha a Macedônia e ajuda-nos Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia Pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira Servi ao Senhor com alegria Ide a Ele cantando jubilosos Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira Sabem que o Senhor, só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu repórnio Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira 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 Aleluia 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 O Senhor deseja o convosco E deixa o salão de irmãos Trouxe a natureza do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Deus, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, por que não sois do mundo? Porque eu vos escolhi e a partei do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos daquilo que vos disse, O servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. São para nós palavras da salvação. Glória a vossa, Senhor! É feliz quem escuta a palavra, e o aguarda em seu coração. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Meus estimados irmãos, minhas caríssimas irmãs, no refrão do salmo de hoje, nós ouvimos, Aclamai o Senhor cada dia. O sim a sua palavra, o sim ao seu santo nome. Jesus também para afirmar ele diz, Se guardarem a minha palavra, também guardarei a vossa. Como Jesus nos demonstra que ele é o nosso verdadeiro, o nosso profeta, o nosso amigo que nós podemos confiar. Jesus nos mostra que nós podemos, se nós guardar a sua palavra, ouvir e guardar no nosso coração, ele também guardará a nossa palavra. Jesus nos dará certeza, assim como Santa Rita, que sejamos preservos na fé, na palavra do Senhor. E para terminar, Jesus no Evangelho, o poragamado, depois de escrito, examar para confortar e animar os discípulos de todos os tempos, Jesus rejeitado e odiado, venceu a cruz e a morte. O discípulo fiel vencerá, somos mais altos. Então Jesus demonstra que diante de qualquer dificuldade, ele venceu a cruz, ele venceu a morte e ressuscitou diante de nós, na festa da Páscoa. Então que nós também possamos confiar na sua palavra, e que quando nós guardamos a sua palavra, nós também venceremos a cada palavra. Nós também venceremos a cada passo que nós levamos no tropeção, mas Jesus com a sua palavra não nos ampara e nos ajuda a fortificar e dar mais um grau à felicidade. Subir mais um degrau da paz, da harmonia, da força e da esperança. Porque Jesus é o nosso único mediador, que está aqui junto com nós, nesta noite e por qualquer momento da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor, todos de fé e poderoso, que é a todos os céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos e claras, foi crucificado o corpo e ser tratado, deseou a mansão dos mortos, reço-se o Senhor o terceiro dia, sobre os céus, e está acervado a direita de meus Pai, todo o poderoso, do nome de Ame e de Deus, e do Deus e dos mortos, creio no Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na emissão dos pecados, na emissão da carne, na vida eterna. Amém. A minha vida vem sentido, cada vez que eu venha a vir, e te faz o meu pedido, e não desprezei de ti, Meu amor é como o meu irmão Que era o amor